Os beneficiários do Auxílio Brasil que estão sem atualizar os dados no sistema tem até o dia 11 de novembro, prazo final para fazer o recadastramento e assim evitar a suspensão do benefício. Nesse CRAS da Zona Sul de Terezina, várias famílias beneficiadas com o programa estão correndo contra o tempo para resolver suas pendências nos programas sociais do governo federal. Tem que chegar muito cedo para pegar a senha, né? Daí eu deixei para vir mais outro, cheguei aqui, peguei ainda a última vaga que tinha. Já atualizei, mas vim muito antes, várias vezes, pagando Uber e não deu certo. Chegar aqui é muita gente, mas hoje deu certo. Bruna Rodrigues é dona de casa e está realizando o cadastro do Auxílio Brasil pela primeira vez. E ajuda muito, uma grande ajuda para a nossa família, né? A casa só eu e minha filha mesmo, só nós duas. A cada dois anos, as atualizações devem ser realizadas. Até o mês de setembro, mais de 263 mil famílias em todo o país ainda não haviam atualizado os dados cadastrais. A atualização dos dados também serve para outros programas do governo, entre eles, Vale Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica. Essas famílias, elas foram comunicadas, seja no extrato bancário do benefício, seja do Auxílio Brasil ou do BPC, ou muitas delas também receberam correspondência em suas casas, com a orientação de que procurassem o CRAIS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, levando sua identidade, seu CPF, uma conta de luz, ou outro comprovante de endereço, para fim de estar atualizando realmente esse cadastro. Em Teresina, a população conta com 19 CRAIS espalhados por toda a cidade. De acordo com a divisão técnica do CRAIS Sul 4, nesses últimos dias de prazo, cerca de 150 famílias procuraram diariamente o órgão para regularizar a situação. A demanda é muito grande, os CRAIS, a demanda do CRAIS, das populações, é muito grande, a família é muito grande. A gente sempre aconselha, a gente faz as nossas acolhidas e falamos para a família que a atualização é a cada dois anos, mas se não houver mudança, que não deixe o seu benefício deixar desatualizado. Esse público que o governo está chamando agora, são o público que está de 2016, 2017, 2018, que vai vencer agora. Para o coordenador do programa Auxílio Brasil no Piauí, Roberto Oliveira, as ações do programa durante o ano de 2022 foi um grande desafio e espera que no ano de 2023, tudo transcorra na mais tranquilidade. A gente espera agora que nessa transição, a gente possa ter um novo desenho, um redesenho do programa de transferência de renda, que possa atender as necessidades das pessoas, das famílias que estão necessitadas, com mais de 33 milhões de famílias que estão passando fome no país, e que a gente possa ter uma gestão mais tranquila, harmoniosa, que possa realmente dialogar nas três esferas de governo, governo federal, estadual e municipal.